A Secretaria de Desenvolvimento Econômico atuou em diversas vertentes de trabalho em 2017 para incentivar o avanço financeiro local. A Secretaria duplicou o número de capacitações, beneficiando 2.268 pessoas. O site do Banco de Oportunidades recebeu 13.627 novos cadastros, oportunizando vagas de emprego aos canoenses. Revitalização do Polo Industrial da Júlio de Castilhos Fiscalização contra o comércio ilegal Foram quase 16 mil apreensões de mercadorias sem licença contra 6.590 em 2016. Definitivamente, Canoas entra na rota e no cenário das grandes cidades que vêm promovendo desenvolvimento econômico ao longo de 2017 e, por conseguinte, vamos seguir assim ao longo de 2018. O Parque Canoas Inovação já é uma realidade. Aqui vão se instalar cinco empresas de tecnologia, onde vão promover não só a questão de emprego e renda para o cidadão de Canoas, mas, por conseguinte, o desenvolvimento da Prefeitura Municipal para que possamos, assim, reinvestir dinheiro em educação, saúde e infraestrutura da nossa cidade. Soltamos os freios da burocracia e pisamos no acelerador do progresso com investimentos pesados, visando o desenvolvimento não só da nossa cidade, mas, como disse, promovendo geração de emprego e renda para todo canoense. Música 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 Música